Oi galera do Norte da Playbiz e mais uma vez aqui de novo em jogos diversos eu tô aqui com o jogo aqui é um tal de race deixa eu dar uma baixada no volume aqui pra gente é um novo jogo aí velho não Leia-se, mano. Vou dar uma jogada aqui, então, nele. Porque é muito massa. Vou dar uma jogada aqui, então, nele. Parece aqui. Aqui, eu vou deixar em botões mesmo, velho. Deixa eu ver. Não, aqui mesmo. E mudar aqui. Assim, velho. E a câmera. Deixa eu dar uma olhada aqui. A câmera. Eu acho que eu vou deixar a câmera assim mesmo. Nessa visão aqui por dentro, velho. Porque na visão por lá de fora... Não, eu vou deixar na visão por lá de fora. Depois eu troco para a de dentro. Acho que é só isso mesmo, velho. Agora, olha os carros que tem, velho. Paga pau. Olha isso. Só cai escroto, mano. Aí, ó. MW, um Audi. Tem um Infinix também. O Lexus ali também. Muito tol. Olha que carão, mano. Tem o Porsche aqui também. O famoso Porsche. O Mercedes também. A McLaren. De muito foda também. O Aston Martin. Aqui, a Ferrari, velho. Olha que Ferrari da hora, mano. Demais, Ferrari. A Ferrari aqui. F430. O Banang, Bagani, Zonda. Esse aqui é um carro muito massa, velho. Eu jogava com ele em Midnight Club. É muito massa, velho. E aqui é a Lamborghini também. Revelação, velho. Acho que é o mais rápido aqui do jogo. Por conta de ser a última. É o mais rápido e custando. Eu acho que... Quanto que custa, mais ou menos? Não, velho. Você tem que ter 50 ouros, velho. Eu não tenho 50 ouros. O outro aqui custa 195 mil, velho. 195 milhões, sei lá, velho. Mas o carrinho da gente, que a gente usa, é essa BMW aqui, velho. Por conta de ser no início do jogo, a gente só usa ela. Então, deixa eu dar uma pintada nela. Eu não tenho certeza se tem como pintar, mas olha as cores que tem aí. As cores muito massa, velho. Essa cor que é muito massa, velho. Essa cor branca. Mas eu não tenho esse dia, essa grana toda pra poder fazer isso. Você pode até tirar a foto do carro e postar na sua rede social. Mas eu não vou postar nada aqui, não. Bora lá pro jogo, lá pra mostrar pra vocês aqui. Uma gameplay muito rápida. Tem o modo carreira e o modo freehider, que é o modo livre aí pra você andar. Vou aqui no modo carreira aqui pra poder ver. Aqui tá o início, eu tenho que desbloquear isso tudo aqui. Vai demorar demais até a gente chegar aqui, velho. No final aqui, que é essa daqui, mano. Tá bloqueado. Então, bora lá só o início aqui, só pra mostrar pra vocês. Esse modo aqui é muito massa. Olha aí, velho. Muito massa a definição. Tá aí. Vai dar largada. Começou. Eu tenho que controlar aqui pro cara virando o celular, velho. E esse outro botão aqui é pra mim dar uma diminuída, dar uma baixada aqui. Mas tá aí. O tempo tá correndo. E o carro meu vai correndo também. Vamos lá. Quanto mais você passar mais perto do carro, mais coisa assim você ganha. Mais bônus, eu acho que de alguma coisa você ganha. Tem uns carros da polícia também, mas eu acho que eles não vieram. Eles não vêm atrás da gente. Mas tá aí. Velho. É muito ba... Nossa senhora, velho. Isso é louco, mano. O carro voou longe e ainda continua fazendo em câmera lenta ali, raspando ali no... Na grade ali, mano. É muito louco, velho. O complete... É, eu vou apertar a restart aqui de novo, mano. Olha aí, velho. Mano, é muito massa, velho. Tem a pontuação ali em cima, o score seu, a distância percorrida e o tempo aí que você percorreu na corrida. Olha aí. Tentar fazer uma... Tentar fazer uma outra passagem aqui na contramão. Ixi, peguei muito raspando ali. Vai lá, vai lá, vai lá. Entrou na contramão. Entrou na contramão. Desviou de um, desviou de outro. É isso aí, porra. Tem que ser assim. Ixi, agora pegou em cheio, mano. Isso é louco, velho. É muito difícil. O carro cada vez mais pega mais velocidade e acaba ficando muito difícil. Deixa eu... Então, mudar de câmera ali pra mostrar pra vocês por outro ângulo da câmera. Aí, pôs no Free Rider aqui. Mudando de câmera, tá aí. Vai dar a largada aqui pra mim, tô no livre e a câmera é essa, mano. A outra câmera é... Eu acho que essa câmera aqui é um pouco melhor, velho. Porque você tem a visão ampla de que tá lá bem lá na frente, lá no outro. Você não tem uma visão tão muito boa assim. Mas, do mesmo jeito, é muito difícil, velho. Vou bater. Mano, que isso. Vou ir longe, velho. Mas continuei ainda. Isso é louco, cara. Tá aí. Olha, mano. Passando de todos os carros aqui. Peguei uma de raspada. Velho do céu. Mano, é livre, cara. Você pode fazer todo... Nossa, velho. É muito massa, mano. Nossa, esse jogo é muito da hora, velho. Dá pra você passar muito tempo com ele. Olha. Bateu aqui. Agora já era, mano. Aí não tem como. Aí mostra a câmera lenta. O que é a proteção, velho. Trinca tudo. O carro da polícia passando bem ali. O comboio ali. Da polícia. Tá aí, ó. Crash, acho que você bateu ali. Tá aí a minha pontuação. Quanto que eu ganhei de dinheiro. Level 3. Aqui não tem um grana, né, mano. Não tem um grana. Vou lá e dou um restart aqui de novo pra mostrar pra vocês. É muito massa essa entradinha aqui, velho. Aí tem aqui essas opções que eu tenho que passar, velho. Eu tenho que fazer o máximo 2150 pontos ali. Se eu não me engano, tem assim, velho. Mas tá aí, ó. De novo aqui correndo. Vou tentar dar uma diminuída agora antes de bater nesses carros aí. Antes da ultrapassagem. Ixi. Quase. Bate a... Ah. Muito difícil, velho. É muito complicado jogar esse jogo. Mas tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Baixe aí. Porque esse jogo é muito da hora. O link vai estar na descrição. Esse jogo tá na Play Stories aí. Você vai lá. Então, baixa o jogo aí que é muito da hora. É muito massa aí. Esse tal... Como é que é o nome desse jogo, velho? Nem presta atenção qual é o nome do jogo aqui. Tá aí, ó. O Ride Drivers Legacy. É muito massa o jogo. É muito da hora. Dá pra hakear aí também com o Luke Patch. Então, baixa aí. E até a próxima. Tchau e fui!